Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo Oh, 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 oh Escuta feijão, entende a batida Então vem, aproveita, eu te faço sem rima na vida Porque eu vou te aposentar aqui nesse momento Sabe que eu não tô mostrando um terço no talento Um terço no talento, sabe eu sou eterno Eu vou ficar com o copo que eu te mando pro inferno Você entendeu, eu vou falar, eu vou matar ele Depois nós pega o resto dele com uma faca Aê, manda pro inferno, entende a improvisação Pode mandar que eu volto, pique ressurreição Aê, seu vacilão, hoje eu te arrasto a cara no chão E cê vai ver que pra você não vai dar, não Porque ae, AF-19, você não compete Comigo você vai ver que não se mete Aê, parceiro, cê vê que a rima aqui é franca E sabe que aqui a chave abre qualquer tranca Qualquer tranca, pra você eu nem dou bola Resurreição, com o trem que você não desenrola Entendi que eu falo, cê vai de faria E eu te estou no chapa até no terceiro dia Aê, parceiro, cê quer tirar que eu travei Mas a rima é me tirando, cê também travou Isso eu sei, aê Isso é fato e ficou visto pra todo mundo E não tentar mudar a pauta do assunto Eu travei sim, eu não me espanto Só que a diferença que eu travei Tô te espancando, isso é diferente Vê se você entende o que eu digo Porque eu pego, mas que sou mais chapa quente Agora entende o que eu vou te falar Pode me espancar mil vezes Que eu vou vir uma vez e eu vou levantar Aê, posso até ter inventido a ideia Mas cê sabe que todo mundo entendeu a linha da matéia É isso, instinto rock, parceiro Vai que vai, feijão na voz Corta, DJ! Uou, 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 uou Aê, te mostro que cê não tá pronto pra rixa Cê quer pagar de crocodilo, não passa de lagartixa Cê tem que amar o seu papo e estica E vai ver que na sua cabeça só sobra titipa Aê, o verso é verdadeiro Eu mostro pra você que eu sou um mais forte guerreiro Aê, escolhe pra si É homem, é homem ou hematoma Cê sabe que hoje você vai é pra lona Não é lagartixa, cê não aguenta com ataque É repitar eu de mortal combate Você entende que eu sou sagaz Queiro bem rir só pra você apanhar mais Você tá ligado o que eu digo no momento? Já falei pra você que é um terço do talento Você entendeu que aqui eu tô lento Com subconsciente, te mato com subzero Cê quer ser subzero? Agora vê se me entende, parceiro Eu cheguei e invadou a sua mente Cê sabe que aqui eu chego no combate E você vai ver que na rima você só tomou um fatality Eu tomei fatal de cê Só uma pipoco Se cê entra na minha mente Você sai louco Entende o que eu digo Aí eu não linto Porque minha mente sempre vai ser labirinto Cê acha que é louco? Cê vem pagar de louco Cê sabe que eu sou atireiro Aqui cê toma toco Aí cê toma toco no basquete Vai ver que agora na minha frente Você vai baixar o topete Cala a boca, chapa, é freguês Fala do meu toco Mas não fala das vezes que eu danquei Aí fica complicado Vê se entende Eu já falei, chapa Você não tá na patente Agora cê vai ter que ouvir Agora cê vai ter que ouvir Quase Terceiro 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 Lugar, mano Pela ordem Vocês ouviram Vocês se virão Barulho para Feijão Show Barulho para a F19 Feijão é o campeão Passa muito barulho Camilhão E saindo o campeão Com a F19 Beijão Vamo que vamo Meu DJ Aê parceiro Maior gratificação Quem rol agradecer Aqui é F19 Toda a produção Aê Cê vê que os caras Contribuem pro movimento Isso aqui é mais pesado Do argumento Aqui Cê vê que é hip hop Com o sentimento Eu honro isso De fora de pra dentro Descredo pra fora Ver que a gente desenrola E se a gente travar Saber que a gente Destrava já na hora Já destrava na hora Poesia A gente sempre Chega que é papinha E tem que chapa Que eu vou dizer Cheio de voz Também tem poder Me matem Eu vendo tudo Tô travando Mas a casa Já pra aqui Não tem um arado Satisfação Feijão Aqui é só irmão Mas junto Toda a produção Hoje cê não é camisão Cê vê que os moleques São loucos E hoje não vai ter falha Mas quem é muito louco Cola na batalha Eu agradeço A galera Que colou pra dar força Cê sabe que hoje Não vai ter forca Não vai ter forca É voz para um pensamento Cê vai vendo Que eu faço isso A todo momento Com sentimento Concentração E foco na missão Cê sabe que eu faço isso Mas por argumentação Vida moral Isso é a batalha central Vida moral Isso é a batalha central Vida moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Vida moral